Azeada iniciando mais um vídeo de volta à cidade de Cachoeirinha A partir de agora mais um vídeo Se inscreva, dê o joinha, mais uma pegada do Rei da Meduim Em nome da JCL, da Casa da Construção A partir de agora mais um vídeo de volta à feira de Cachoeirinha E a gente agradece também a turma da Abrinox Vendendo acessório para todo o Brasil, do meu amigo Benedito A gente agradece e mandar um abraço também Mandar um abraço a toda a turma que acompanha o trabalho da gente A gente agradecer a partir de agora mais um vídeo Vem aí, a melhor e a grande vaquejada Parque Fernando Lucena, na cidade de Caruaru De 18 a 23, mais de 500 mil reais em premiação E a gente agradece e o Rei da Meduim está lá Abraço a família Lucena, estamos juntos A partir de agora mais um vídeo do Rei da Meduim Gente, agradecer a você que acompanhou o trabalho da gente Vamos iniciar uma pegada aqui Nesse momento a gente está na parte do curral Que tem bastante junta para vender Vamos caminhando devagarzinho Vamos seguindo por aqui, dando uma pegada diferenciada aqui Um vídeo sem corte, direto Olha aí Está aí o patrão, bom dia patrão Tudo bem? Como é que está o senhor? Novo? Quanto está essa juntinha, patrão forte? Olha aí, juntinha boa, diferenciada aí Quanto, patrão forte? Olha aí Cinco mil e quinhentos nos dois Tem que vir na feira, né? Muito bem, tem que vir na feira Está aí O patrão já está de oi aí, né patrão? Está aí, mais junta por aqui Muito bem, tem que ajeitar, né? Está caro hoje, né? Como é que está os preços? Tem que ajeitar mais Está caro, está caro Está caro e não tem comércio, né? Muito bem Muito bem, a gente agradece aqui o patrão Está aí, mais uma juntinha por aqui Vamos seguindo por aqui Olha aqui, duas juntas aqui Primeira juntinha melhora Bom dia, doutor Quanto está essa juntinha, potência? Está bom? Olha, meu filho, olha essa juntinha que eu estou ocupando o rapaz Está ajeitando, né? Olha aí Está arrumada, está quase vendida, né? Muito bem Está aí, olha E a gente vai seguindo por aqui na pegada Girando Vamos girar por aqui mais um pouquinho Voltar para esse lado aqui Muita gente aqui na fila de Cachoeirinha E você vai seguindo aí com as imagens aí Está aí o galego Bom dia, galego Tudo bem? Quanto é essa juntinha, patrão? 6.300 Vale 6.000, é? Vale Nesse caso Nesse caso Quem se interessa tem que vir na feira É, vir na feira Falar com o meu culpado, hein? Rafael Valeu, Rafael A gente agradece aí Vamos dar um giro para o outro lado Tem mais uma junta aqui, ó Bora, galego Bom dia, né? Quanto é juntinha, galego? 5.200 De carro ou normal? Não De carro, né? 5.200 5.200 Manso de corda Tem que vir na feira Muito bem Está aí, ó Mais uma segunda junta ali Tem? Quanto é essa aí, doutor? 4.200 Agora vamos pegar Nesse caso Quem quiser ligar para tu Qual o contato? Vem para cá 8.219 Mas eu tenho Mixi tipo zero A manso em casa Já é maiorzinho, né? Maiorzinho Tem na lorinha também Muito bem Está aí Vamos girando devagarzinho Vamos deixando o galego aqui para trás Meu culpado, né galego? Vamos se dirigir Para o outro lado Está aqui, ó Essa primeira pegada aqui Nesse curral Só junta E aí, doutor? Bom dia, potência Tudo bom, meu filho? Quanto está essa juntinha hoje, meu filho? Quanto? 4.000 4.000, né? A primeira e a segunda? É A outra é 4.200 4.200 E aquele boi solteiro? 3.500 Seu nome é? É Valeu, Everton A gente agradece Tem mais uma aqui, ó Mais outra aqui Olha aí Mais uma junta bonita aqui Diferenciada Olha aí, ó Olha aí, ó Olha aí, tá uma junta boa Vamos dar um giro por aqui Devagarzinho Olha aí Mais uma juntinha do outro lado lá Mas vamos chegar Olha aqui, ó Vamos mostrar aqui Isso aqui, ó Olha como está arrumado aqui, ó Vamos girando por aqui Tem mais dois vaqueiros ali na frente Olha lá os vaqueiros lá Dei, boy Tá bom? Quanto aí, potência? Quanto? 9.000 Faz um comando aí, vai Faz um comando aí Para não embaixar o povão Olha aí, ó Aí, faz um comando aí, ó 9.000 reais Isso Olha aí a pegada aí, ó Telefona tem que vir na feira? Tem Tem? Teu nome, hein? Carlinho Carlinho, bom dia, né? Como é que está as coisas? Tá bom, tá bom Enchendo, derramando Vivendo, achando bom, né? Quanto que é nessa juntinha? 9.300 Já prontinha, já, né? Já pronta pra Olha aí, ó Coisa boa Quem quiser ligar pra minha joia Como é que faz? 9.800 26.0 89.14 Tá gostando, patrão Dessa junta? Vem cá, vem Seu nome, hein? Seu nome? Rivaldo, bom dia, né? Tá gostando dessa juntinha? Tô olhando pra juntinha aqui, é Pega onde comprar juntinha dessa, né? Sempre tô olhando A vontade é muita, né? De comprar, né? Vai chegar lá, né? Olha, tem mais um caceteiro aqui Teu nome, hein? Teu nome, hein? Macedo Macedo, bom dia, né? Quanto tá essa juntinha, Macedo? Quanto preço? É 6.700 6.700, né? Mais de carro ou sem carro? É de carro De carro, né? Iniciando Aí tem mais um aqui, né? É do potência ali Ô potência Juninho Vem cá, Júnior Faz um comando aí, Júnior Vai Hã? 9.000 9.000 Muita em carro topado Mas já pronto Já pronto Quer fazer um comandinho pra nós ver aqui? Comandinho um pouquinho, bem pouquinho pra nós ver o pessoal aqui Ó, gente É topado aqui, viu? 9.000 conto É... 9.000 sem um carro, né? Só o... 9.000 sem um carro Olha aí Olha aí meu padre Juninho aí Botando furando Olha, tá aí Olha, vem aqui fazendo um comando Muito bem Tá a primeira, Juninho aí Quem quiser ligar Ou tem que vir na feira Vem pra cá Vamos falar um pouquinho dessa juntinha nova Que já leva o que? Um... É... Vamos lá O pretinho é quanto? O pretinho é 6.800 E o branco aí, prontão aí O branco é 9.000 Mas não é essa a gente Quem quiser ligar pra minha joia Só eu ligar 95 06 24 10 Pode ligar homem Pode ligar mulher, né? Pode ligar quem tiver lá Viu? É o do Zap, Juninho? É meu Zap, esse aí Fala Juninho Um abraço aí pra tu Tem aí, ó Pode ligar no mesmo número Ah, também, né? Aqui é tudo de casa Muito bem Valeu, Juninho O mesmo número São três juntas à venda, né? Vamos lá Tá aí, ó Pra iniciar o vídeo Nessa manhã Aqui no primeiro curral Com junta Agora é qualidade É qualidade Aí é diferente Já começando aí, né? Já iniciando Muito bem Tá aí, ó Gente, nessa primeira etapa Que foi o vídeo Da feira de junta A gente segue em frente Mostrando mais gado Uma junta diferenciada aí, ó Vê as qualidades Dessa duas juntas aí, ó Ó, uma junta diferente Aí, ó Duas juntas aí Dois bois diferenciados Aí, ó É uma junta aí, patrão É de boi? De carro? É mas de carro Manso de carro Aí, ó Manso de carro Vai girando aí, velho Dá um comando aí Faz um comando aí Vai aí Faz um comando aí, né? Aqui, gente Olha aí, ó Olha aí o comercial É diferenciado aí Olha aí, ó Quantas arroba Um bichão desse tem? Olha aí, ó Quantas arroba Um bichão desse? Os dois, né? Quarenta e seis À venda Manso de carro Quem quiser ligar pro senhor Como é que faz? Vem cá, meu filho Noventa e dois Dezessete Não, noventa e dois Quarenta e nove Dezessete Noventa e seis Você vai falar com o Ailton Valeu, Ailton Valeu, Ailton A gente agradece aí Tamo junto Aí, ó Bom dia, né? Gente, tamo com uma tropa De gado aqui Tá Bilu tá esperando Se ocupar um curral, né Bilu? Tá aqui, ó Um garrote Que em média Doze, três aí, ou não? É Doze, três Doze, três, quatorze Tem esse bichão grande aqui, ó Tem uma bezerrinha Muito boa aqui Aí, ó Que bezerra bonita Aí, ó Olha lá Tem uma vaquinha parida E aí, Galego Tudo bom? Quanto é essa vaquinha parida? Cinco mil e quinhentos É, dá quinze litros? Dez litros, quadro Teu nome é? Jadson É novinha, né? Novinha Segunda cria Novinha ainda Vai seguindo Os bichão grande lá É teu também? Os bois grandes, é Dezessete mil e dois É, é dezessete mil e dois É oito e quinhentos A roupa desse bichão Quanto hoje? Três e dez, né? Valeu A gente vai seguindo devagarzinho por aqui, ó Vai virando Olha aqui, ó Mais dois aqui Olha ele Olha aqui, ó Aí tem os dois grandes aqui Quantas roupas esses grandes, Potência? Oi? Quantas roupas os dois grandes? Os dois grandes tem sessenta roupas A trinta cada uma? É Bem sessenta E as bisrelhas do outro lado? Aquela junta Não é minha, não O meu só é os garrotes melhores Os garrotes Agora vamos mostrar esse branco Que tem que bater Esse mais pequeno Rapaz, é diferenciado aí, viu? Esse pequeno aqui tá quanto? Pequeno entre aspas, né? Pedi da 4.500 4.500 Tem telefone ou tem que vir na feira? Tem telefone Olha, vamos girar São dois garrotes A trinta roupa cada um Trezentos de pau, né? Não é isso? Três e cinco Olha aí, ó Tá aí, ó Quem quiser ligar pra minha, Jó Qual o contato? 9-3-7-5 5-2-2-3 Meu culpado, hein? Bilu Bilu, lembrando que é do zap, né? Muito bem A gente segue aqui na pegada aqui Junta desse lado Olha aí, ó Olha o boi brabo Tem que se ligar Olha o boi na bunda, né, patrão? Olha aí, ó Olha o boi na bunda E aí, patrão? Bom dia, né? Conta a juntinha E aí, patrão? Conta a juntinha 11 mil, né? 11 mil a juntinha A gente segue por aqui Caminhando devagarzinho, ó Tem outra aqui Outra junta boa Olha aí Segue na pegada aí Pesquisando Vamos ver Dei potência Cadê os teus? Cadê os teus? Cadê os teus? Cadê os teus? Já foi, né? Olha, mais outra juntinha por aqui Dando uma giradazinha por aqui na feira É a feira de gado de cachoeirinha Dei potência Dei potência E o teu é quanto aí? O teu é quanto? 6.400 Vamos girar devagarzinho, ó Olha aí 6.400 Tem que vir falar com tudo, né? É Telefone não Teu nome é? É Tenho um telefone não Teu nome é? Caique Caique, tem um chorinho ainda, né? Tem Choro é grande Choro é grande, Caique? Valeu, minha joia Tá aí Tá aí Vamos girando Mais junta aqui desse lado Mais junta desse lado Vamos dar o giro por aqui Dá uma andada boa por aqui, ó Outra junta diferenciada aqui Aí, ó Olha aí o que é bonito, né? Olha aí, ó E aí, doutor, tudo bom? Aí, ó Junta boa 11.500 Aí, 11.500 Vai girando aqui Girando, girando Direto da feira Outra juntinha do lado aqui, né? Boa E aí, doutor, tudo bom? Quantas, bichinho? 7.700 7.700 Tem que vir falar com tu aqui, né? Telefone não Muito bem Teu nome é? Valeu, Sérgio Abraço pra tu aí Vamos entrar aqui nesse curral aqui Pedir licença o patrão aí Abre aí, patrão, por favor Eu quero entrar direto aqui nesse curral de Marim Valeu, minha joia Olha aí Olha a tropa de Marim Marim, bom dia, né? Aí, ó Estamos aqui agora no curral de Marim Fazendo uma pegada diferente Olha, vê as qualidades Olha as qualidades aí, ó Bezerrada especial Bora, Marim, bom dia Bom dia Bora, mano Aí, ó Olha aqui a pegada Dessa tropa especial Marim, passa o cipó aí pro rapaz Mexer esse gado aí, Marim Por favor Aí, ó Marim tá no telefone Olha a bezerrada especial Olha aí, ó Show Olha a tropa aí De qualidade aí É a feira de gado de Cachoeirinha Se inscreva, dê o joinha Mais uma pegada do rei da amendoim São quantos hoje aí, mexer hoje? 23 23 E média quanto o lote completa um pelo outro? Média de 6 e... 7 arroba 7 arroba Agora um pelo outro preço, a quanto? 2,450 Telefone seu de cupado de Marim De cupado de Marim Muito bem, olha aí 2 mil e... 4,450 2,450 Tá aí, ó Tropa especial Tá aí, ó Se você quiser Vem olhar o grado Você bota a comprada E eu lhe vendo Agora só compra ela se subir Você só compra É, você só compra ela se subir De 2 de 300 Que ela foi a 2 de 300 Isso eu não preciso mentir Pra ganhar um real De um carro que nem você não E o que? Pra ganhar de ninguém Eu ganho na verdade O rau de meu cupado é Elias Elias, bom dia, né? Bom dia, patrão São quantas vagas de leite hoje? Têm 4 vagas de leite hoje Vamos fazer uma pegada direto, bora Pegada de 10 pra cá? Bora mostrar por aqui primeiro Essa vaga de quantos litros? Essa aqui é a Zabumba Quantos quilos e media dá? Zabumba é 10 litros Tem uns 10 quilos 10 quilinhos, né? Vamos para a estua lá, bora? Ah, minha aqui Olha aí, olha aí, ó Vamos lá Primeiro lugar, essa minha aqui da Gastina Iniciando aí, olha aí Aí os colegas Os empresários, né? Aqui, ó É Isso, a primeira vaga lá Dá quantas aqui, ó? Dá um bar de 10 10 quilos 10 quilinhos 15 quilos aqui Numa tiradazinha só, né? É, 15 quilos aqui 15 quilos a outra 15 quilos também aqui, ó Olha aí 15 quilos essa aqui também, né? É Em média Duas tiradas, né? Duas tiradas, é Muito bem Então 10 e 15 Todas duas Todas com bezerra ao pé, né? Bezerra ao pé Muito bem Vamos girando devagarzinho por aqui Olha lá É ali uma tradição Essas duas últimas, Elias Essa aqui é essa boa também É novilha também Muito Essa aqui é minha também Você dá 15 quilos também, dá? Isso aí? Dá, dá uns 12 quilos Uns 12 E essa novilha tu aqui? É boa Não, dá uns 10 quilos lá 10 quilos Gente, todas com bezerra ao pé Olha aí, ó Olha Pra aí Moda o bezerro, né? Olha aqui, ó Olha ali, lembrando E os preços, varia de quanto hoje? De 7,5 Com 6,500 5,500 é o preço Agora a vaca é assim Cada vez mais tratamento Mais Mais leite Mais pausão demais Mais leite, é Muito bem Muito bem, é verdade Vaca minha como? Vaca Coisa boa, né? Investe, né? Se investe tem retorno, né? Muito bem Tá aqui, ó Agora me diga uma coisa Vamos girar a mão um pouquinho Passar pro lado lá Pro seu, deixar o contato de telefone Olha aí, ó Tá aí, ó Olha aqui, ó Todas com bezerra ao pé Em média 12, 15 litros E 10, né? 10, né? Muito bem Agora vamos pro bom Quem quiser ligar pro senhor Como é que faz? 9,6,9,15,29 Com a linha da vaca Com a linha da vaca E aqui tem a galera aqui Tá a tropa do gado, leiteiro Ah, aqui tem tudo, né? Olha, a Grestina O cara lá Os empresários, né? Calango, né? Calango, cabeça de fosso A gente agradece Valeu, Elias Rapaziada, a gente agradece aí Mais um vídeo De volta à cidade de Cachoeirinha Um abraço aí pra vocês Escreva, dê o joinha Faça comentário Até a próxima oportunidade De volta à feira de Cachoeirinha Um abraço Tamo junto E Deus abençoe a todos Mais um vídeo Na feira de Cachoeirinha do Rei da Média